Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje gente eu vim mostrar para vocês um dos lugares onde eu pego, onde eu compro aqueles arranjinhos que eu mostrei para vocês. Algumas pessoas me pediram para mostrar, me pediram contato, então eu resolvi vir aqui pessoalmente fazer um vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Então deixa eu começar a mostrar para vocês, gente, os arranjos que ele tem aqui são a partir de R$ 5,00, gente, esses aqui eu nunca comprei, vai ser a primeira vez, aí tem ele com florzinha branca, florzinha assim, a gente tem uma variedade muito grande, tem esses aqui, amarelinho, olha esse aqui também, também é R$ 5,00, gente, a primeira vez, esse aqui ele é de plástico, por isso que ele é mais baratinho, tá? E é um mais, tipo mais avenca, umas palmeiras, olha, aí tem esse aqui também, olha que lindo, gente, olha, é tipo um girassol pequenininho, em miniatura, aí eu amei, esses aqui é a primeira vez que eu vou levar desses, né, para montar, para montar cestas, olha, fica lindo, montar os kits, né, eu gosto de montar, eu sempre levo desses, desses aqui, assim, com esse jarrinho aqui e com esses outros jarrinhos aqui também, olha, aí esses aqui eles ficam a partir de R$ 7,00, ó, tem vários modelinhos de flor, ó, depende também da flor, tá, gente, da espécie da flor e depende também do jarrinho, mas é a partir de R$ 7,00 esses aqui, ó, tá lindo eles, ó, olha que lindo esse aqui, eu já escolhi alguns, o rapaz já tá ali embalando, ó, aí deixa eu mostrar para vocês esses outros aqui, esses aqui, se eu não me engano, fica de R$ 9,00, ó, porque ele é tipo uma cerâmica, ó, mas são lindos também, ó, eles têm uma variedade muito grande aqui, ó, ali também tem mais, ó, daqui a pouquinho eu vou pedir contato para mostrar para vocês, para falar para vocês, tá, olha esses aqui, gente, ó, esse aqui também é R$ 9,00, é tipo uma cerâmica, uma louça, né, ó, muito lindo, esse aqui, é um cacto, acho que é um cacto isso aqui, ó, com as florzinhas, eu amei esse aqui, estou levando desse daqui também, aí aqui tem mais, ó, gente, olha esse daqui, ó, olha que lindo, esse aqui é um passarinho, ó, é vidro, muito lindo esse daqui, esse aqui eu não perguntei o preço ainda, eu vou perguntar ele, o preço desse, aí tem essas flores aqui, acho que é uma orquídea, uma orquídea, né, ó, esse daqui é o que eu estou separando para levar, ó, peguei alguns de 7, peguei alguns de 5, peguei de 9 também, ó, aí eu estou levando esse daqui, gente, olha que lindo, ó, esse aqui, ó, esse aqui eu estou levando para mim, ó, para a minha sala, para botar na minha, no meu rack, esse aqui custou 20 reais, ah, é muito lindo, gente, ó, gente, eu perguntei aquele agora, esse aqui que vem no vidro, fica 28 reais, esse aqui vem com o passarinho, tá, 28 reais, gente, ó, nossa, eles têm muita variedade mesmo, gente, ó, aí eles fazem a entrega, tá, pessoal, estava conversando com ele aqui agora há pouco, ele diz que entrega nas excursões, tá, nos ônibus, né, então, só vocês anotarem direitinho aí o contato que eu vou deixar daqui a pouquinho, é, e conversar com eles pelo WhatsApp, né, porque aí eles fazem a entrega, eu não sei a quantidade e a partir de que valor que eles fazem a entrega, mas vocês tiram todas as dúvidas, né, ó, ó, tem várias espécies de jarrinhos e flores também, tem mais, tá, gente, ali do outro lado tem mais, é porque não dá para mostrar tudo, tem uns arranjos grandes, que são lindos, é, que tem orquídeas, né, e tem outras espécies de flores também, ó, esses aqui é tipo aquelas, aqueles bons bonsaias que falam, né, é tipo umas arvorezinhas, ó, elas são lindas, e esses aqui, se eu não me engano, são de 28 reais, ó, vi a moça perguntando aqui agora há pouco, acho que é isso mesmo, 28 reais, ó, é tipo umas árvores, as mini arvorezinhas, né, ó, são muito lindas, e como eu falei para vocês, eles fazem a entrega, tá, nas excursões, nos ônibus, né, então, ó, só vocês tirarem todas as dúvidas, eu vou deixar o contato aqui para vocês agora, gente, eu peguei o contato aqui para mostrar para vocês, pessoal, ó, Atacado e Varejo, aí eles têm o Instagram também, ó, aí, para quem quiser, ó, entrar em contato, não está focando, WhatsApp, 8-1, tá, pessoal? E aí,